O assunto agora é saúde. Recentemente nós mostramos aqui no Jornal da Clube que o Ministério Público Federal estava cobrando a ativação de mais leitos de UTI lá em São Carlos. Nós temos novidades com relação a isso, Karine? Correto, André. Muitas novidades aqui em relação à saúde pública de São Carlos. Após essa ação movida pelo Ministério Público Federal, como você mencionou, o Hospital Universitário de São Carlos vai reabrir novos leitos de forma escalonada nesse mês de junho e de julho. Segundo o hospital, a UTI vai passar a funcionar com quatro leitos até o dia 20 de junho, até o dia 20 desse mês, atendendo então parcialmente a solicitação do Ministério Público Federal. Como vocês acompanharam aqui conosco, então, foi uma ação movida pelo Ministério Público que pede que o Hospital Universitário de São Carlos coloque dez leitos em funcionamento com urgência. E segundo a promotoria, a unidade já está pronta, porém inativa por falta de profissionais da área da saúde. E na ação do Ministério Público foi apontado um investimento da ordem de pouco mais de dois milhões de reais que está sujeito a depreciação, ou seja, está sem uso. Então, é importante frisar, André, que os leitos ainda correm o risco de perder os recursos federais caso a EBSER, que é o hospital que administra o Hospital Universitário daqui de São Carlos, não coloque essas operações em funcionamento nesses 15 dias, nesse período que o Ministério Público ajuizou. Então, reforçando, o hospital afirmou que os seis leitos restantes vão entrar em funcionamento até o dia 18 de julho. Então, sobre a contratação da equipe, o hospital informou que novas contratações serão realizadas, novos 60 profissionais serão contratados para, já com o aval do Ministério da Economia, para, então, se colocarem dentro desse hospital em funcionamento as UTIs. Então, a gente vai acompanhar esses profissionais, as contratações, o funcionamento dessas UTIs e passar aqui para vocês as novidades sobre esse assunto que é bastante importante para a saúde daqui de São Carlos, André. A gente espera que esse prazo seja cumprido, até porque o Ministério Público Federal está no pé com relação a isso e a gente vai seguir acompanhando aqui também. Obrigado, Karine. Um abraço para você.